Este é o Estante de Roteirista, seu podcast que percorre a bibliografia básica do escritor roteirista. Criado pelo projeto Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, vem para auxiliar no seu estudo mais aprofundado da escrita de roteiros cinematográficos. O primeiro livro do nosso percurso bibliográfico é o Manual do Roteiro, escrito por Cid Field e publicado no Brasil pela Editora Objetiva. Neste episódio, prosseguiremos com a leitura dos capítulos 6 e 7, abordando os fins e inícios de uma história e a apresentação de personagem, premissa e situação dramática. Ao todo, são 18 capítulos depois da introdução, discutidos nos episódios anteriores e também nos próximos. Saindo dos princípios abstratos da escrita de um roteiro, chegamos nas particularidades. Cid Field retoma brevemente os conceitos discutidos em capítulos anteriores e nos primeiros episódios deste podcast para então falar sobre estrutura. Já de cara, o autor pergunta, qual a melhor maneira de começar seu roteiro? De um lugar comum, uma situação cotidiana ou com uma cena que causa impacto e prenda o leitor na sua história até as últimas páginas? Desde que você conheça o seu final, qualquer uma das alternativas pode ser válida. O autor enfatiza bastante que saber como a história termina é a parte mais importante da escrita. Afinal, você precisa saber qual o destino de sua viagem para planejar bem o trajeto. Cid Field escreve que um roteirista tem as 10 primeiras páginas, equivalentes a 10 minutos de tela, para estabelecer três coisas. Primeira, quem é o seu personagem principal? Segunda, qual é a premissa dramática? Ou seja, do que se trata o seu roteiro? Terceira, qual é a situação dramática? A circunstância em que a história se encontra? Depois disso, a narrativa anda para a frente, saindo da apresentação e percorrendo todo um caminho até chegar na resolução. Retornamos ao fato de que é essencial saber como a história terminará. O que acontece com seu protagonista? Como o conflito é resolvido? Não vai funcionar de jeito nenhum deixar a resolução nas mãos dos personagens. Ou pensar nisso depois. Ou pior, se deixar levar pela vibe. Você precisa ter pelo menos uma noção do final para o qual pretende conduzir seu roteiro. Ou correrá um risco gigante de perder a mão e se ver no meio de uma bagunça que não consegue resolver. O autor diz ainda que finais ambíguos estão fora de moda e que o público exige uma solução para cada conflito criado. Tem gente, tipo eu, que adora fins incertos, mas isso vai de cada um. Se você gosta, escreva, mas tenha certeza do que está fazendo. Um final ambíguo funciona bem quando é deliberado, planejado. Não um acidente que só aconteceu porque o roteirista perdeu o fio da miada. Uma alternativa é terminar a história no mesmo lugar onde ela começou. Se na primeira cena seu personagem está andando por uma estrada, na última ele voltará à mesma estrada depois de ter resolvido o conflito. Isso traz uma sensação agradável de um ciclo completo, do começo ao fim e do fim ao começo. Outra coisa crucial, não deixe pontas soltas. Escreva como se estivesse costurando seu roteiro, com atenção e intenção. Depois de todo esse processo, retorne ao início. Como seu roteiro começa? A resposta é a partir de acontecimentos que conduzem ao fim da história. A primeira cena pode mostrar uma sequência de ação super elaborada que fiz a atenção do público de imediato, ou uma situação ordinária que revela algo importante sobre a personalidade do seu personagem. Retomamos então a ideia de que as 10 primeiras páginas do roteiro são decisivas. É nessa parte que decidimos se vamos continuar ou não acompanhar uma história, se gostamos ou não do que está sendo contado. Você tem 10 minutos para capturar o público e 30 para apresentar o personagem, a premissa e a circunstância. Com isso, Cidfield propõe que o roteirista assista filmes, pelo menos dois por semana, para que possa estudar e observar o paradigma em ação. Não ache que pode escrever um roteiro do nada sem ter nenhuma base. Roteirista precisa estudar, viu? Capítulo 7 – A apresentação Cidfield dedica este capítulo inteiramente a analisar as 10 primeiras páginas do roteiro de Chinatown, um filme neo-noir de 1974, escrito por Robert Town e dirigido por Roman Polanski. O autor reforça a importância de se chamar a atenção do público logo nos 10 minutos iniciais, os quais nomeia como unidade ou bloco de ação dramática, apresentando a história de forma visual. Lembre-se de responder estas perguntas durante seu processo de escrita. Quem é o seu personagem principal? Qual é a premissa dramática? Qual é a situação dramática? Para ilustrar uma boa execução dos princípios abordados nos capítulos anteriores deste livro, ele usa Chinatown, cujo roteiro considera ser uma obra-prima em relação à apresentação da história e dos personagens. Embora tenha se entediado e até cochilado na sala de cinema na primeira vez que viu o filme, Cidfield lê o roteiro depois e ficou muito impressionado com a sua qualidade, chegando a estudá-lo minuciosa e extensivamente nas palestras e oficinas que ministrava. As 10 primeiras páginas são transcritas no capítulo e dissecadas por ele. O autor examina a história criada por Robert Downey se valendo de seus princípios. Como são visualmente apresentados os traços de personalidade do personagem principal, a premissa e a situação dramática e a necessidade que conduz o personagem através da narrativa. Cidfield também analisa os pormenores da construção de mundo, que é baseada numa disputa real por água ocorrida em Los Angeles no início do século XX. É necessário ressaltar que o autor conta tudo sobre o filme, tin-tin por tin-tin, então se você se incomoda com spoilers, é mais seguro assisti-lo antes de ler o livro. E é isso, pessoal. Se você quer se aprofundar no estudo dos capítulos 6 e 7, vai lá ler rapidinho. No episódio seguinte, faremos um panorama sobre sequências, pontos de virada e cenas. Opa, protesto. Você, em algum momento, pode ter pensado. E se eu quiser escrever um roteiro com uma estrutura totalmente diferente? Tudo é possível. Entretanto, como disse um professor meu, é preciso conhecer as regras antes de pensar em quebrá-las. Quero dizer, saiba o que funciona no sentido mais prático antes de prosseguir com as subversões. Estude, pegue o seu filme favorito e assista, analisando todos os aspectos citados e depois leia o roteiro. O que te atraiu no primeiro ato e te fez assistir o resto. Isso irá te proporcionar um maior entendimento sobre o paradigma e permitirá que você saiba o que dá certo ou não na hora da criação. Enquanto os comentários dos nossos queridos ouvintes vão chegando, eu vou comentando de antemão. Um bom exercício é pesquisar, assistir e estudar filmes que subvertem essa estrutura e são bem-sucedidos nisso. Veja o que há em comum neles com o paradigma de Seedfield e o que há de diferente. Essa é outra maneira de aprender a ter controle sobre a história que pretende contar. Se você já leu esse livro, levou alguma lição especial ou algo ofendeu seu processo criativo, manda pra gente. Seu comentário pode fazer parte do podcast. Nos vemos nos próximos capítulos. Literalmente. Este programa é uma parceria entre o projeto de extensão, trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros e a Rádio UAG Educativa. Coordenação Geral do Trama, professora Jolevi. Coordenação da Rádio UAG Educativa, professora Thaís Oliveira. Coordenação de Rádio Teledifusão, professor Marcelo Costa. Divulgação Crialab UAG. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Louise Kenney. Progress